Shopping, mas acaba preso. Vamos acionar o Pedro Talim? Não é o Pedro? Quem que é a van? Só a imagem? Então você não escreve mais lá da próxima vez, tá? Põe aqui pra mim então a imagem, olha lá. Só ovo de páscoa bom, mas tem um alpino lá no canto também, Naco, ó. Tem ouro branco, tem alpino e tem sonho de valsa. Vamos falar a verdade? Acho que são os três mais vendidos. Olha lá, ó. O do meio é ouro branco, o da ponta é alpino. Não, pode ser um ferreiro também. Que é bem ruim, né? Esse aí custa pra caramba. Manu, você pode trazer um sonho de valsa pra mim, tá? Dia 7. Não, ouro branco, eu gosto mais. Tá bom. Beleza? É que a Manu vai viajar, né? Então quem viaja traz presente. É assim que funciona, né? Vai tirar férias quarta-feira. O suspeito tem 34 anos, ele foi em três grandes lojas de departamento, no bairro Portão, aqui em Curitiba, e foi detido pelos seguranças. Tinha além de chocolate de paco, roupas, tá? O homem tem várias passagens pela polícia. Adivinha pelo quê? Pelo mesmo crime. A polícia atendeu a ocorrência e falou sobre o caso. A polícia tá cansada, né? Eu enxugajelo. É sempre a mesma coisa. O bandido já tem uma capivara do tamanho de uma super capivara do Parque Ibaraguia. Olha aí. O indivíduo hoje tava ninja. Ele passou na C&A, passou na Americana, passou na loja Marisa. Ele alegou pra nós aí que tava fora de casa há um mês aí, aonde eu mesmo é viciado em drogas e tava pegando isso daí pra manter seu vício. Ô Larica, né? Um dos dois, que esse tanto de chocolate aí que ele tava. Pelo amor de Deus, não tem justificativa. Não existe justificativa. Gente, vamos parar com o coitadismo? Ah, mas ele, ele, como é que é? Ele roubou pra manter o vício. Não interessa. Não interessa. Vamos tratar o vício como caso de saúde e o furto como caso de segurança pública. as duas coisas têm que ser fragmentadas nessa hora. Imagina se a gente disser que todo viciado que no Brasil, entre drogas e álcool, chegam a quase 16 milhões de pessoas, se todo viciado pudesse furtar e roubar por aí. Ah, pelo amor de Deus. Isso não é concebível de maneira nenhuma.